Senhoras e senhores deputados, eu queria começar por saudar os membros do GRID que estão presentes neste debate e dizer que provavelmente a maturidade de uma democracia se vê pela capacidade de olhar para todos os direitos e para os direitos de todos e de todas e de combinar a defesa da igualdade com a defesa do direito à diferença, de considerar que não há cidadãos de primeira e de segunda. A Assembleia da República, para fazer esta lei, ouviu durante muitas horas especialistas, notários, médicos, antropólogos, psicólogos, associações, as próprias pessoas transsexuais e consultou equipas jurídicas de alta competência. O veto do Presidente é por isso um veto ideológico, é um veto que invoca basicamente razões que se poderiam resumir ao preconceito contra a autonomia das pessoas transsexuais, a um desconhecimento sobre o problema que está em causa e a uma desconfiança em relação aos médicos, aos protocolos internacionais que existem e às práticas clínicas. Este veto mostrou um Presidente da República que não soube ser o Presidente de todos os portugueses como devia, que acentuou a ideia de que há portugueses de primeira e de segunda categoria e que não respeitou o direito de todos à identidade. Por isso mesmo, não há nenhuma razão para adiar o fim da humilhação e da exclusão fundada na falta de reconhecimento legal das pessoas transsexuais. O Parlamento dá hoje uma lição de democracia a um Presidente conservador que em má hora utilizou os direitos das pessoas transsexuais como arma da sua campanha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.